Palavra mágica para quem quer prosperar em todos os sentidos, prosperar no seu autoconhecimento, na sua autorealização, prosperar espiritualmente, prosperar se iluminando, prosperar naquilo que mais necessita em todas as dimensões. Amados, a palavra mágica é gratidão. Se você começar hoje a fazer esta simpatia e nunca mais parar, você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar dia após dia. Isto, amados, é verdade. E Jesus disse, né, a verdade vos libertará. A partir do momento que você usar esta palavra, gratidão, por todos e por todos, isto é, sentir gratidão por estar vivo, não ficar culpando nem papai nem mamãe, ah, porque na minha infância eu sofri muito, largar de mão disso. Agradecer papai e mamãe e antepassados, porque são parte de você, são as suas raízes. Não adianta a árvore ficar falando mal dos seus galhos e das suas raízes. Você queira sim, queira não, você pertence a esta árvore. Quando você fala mal, você está te prejudicando. Então, substitua por gratidão. Outra coisa, falar mal de parente, falar mal de amigo, falar mal de filhos, tudo isto é negativo na prosperidade universal. Comece a agradecer e aceitar tudo como realmente é. Agradecendo, tirando a seiva da prosperidade. Muito dinheiro, muito amor, muita saúde, muita alegria. E você verá a diferença que fará a diferença na sua vida. Esta é uma das mais importantes simpatias que eu já gravei. São mais de seis mil. É o segredo. Gratidão. Gratidão por todos e por tudo. Uau! Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Para ver se inscrever. Para ver se inscrever.